Bom dia galera, são 8h30 da manhã, dia 5 de maio de 2015, temperatura 20 graus, estamos aqui na Rodovia Regi, que tem curto sentido de São Paulo, município pertencente a Miracatu. Vamos começar a subir a Serra do Cafezal, a Serra do 90. Comecei a conhecer essa serra como Serra do 90, depois que começaram a fazer as obras dela aqui, conheci ela como Serra do Cafezal, pra mim sempre foi Serra do 90, porque é 90 quilômetros pra chegar em São Paulo. Então, depois de começar essas obras, começou a aparecer esse nome de Serra do Cafezal, aqui, particularmente pra mim, não tem nada a ver com o Cafezal, porque nem café tem nessa região. Eita, ali, não deixou a carga ali, jogada na curva aí. Aqui é direto, rapaz, direto, 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 toma carga. Os caras brincam nessa curva aí, ó, tomou direto carga aí. Bem que quase no início aqui da Serra do Cafezal. Como eu tava falando, pra mim sempre foi Serra do 90, depois que começaram a fazer a... Um abraço aí pro pessoal do... Como é que é? Gangue? Gangue? G-A-N-G. Passou um caminhão deles aí agora, aí. Firmando baixo. Unidade 05. Ó o bicho velho agitado aí. É esses caras aí, que deixam essas cargas tudo nas curvas aí. Você entra com menos? Galera, quer fazer esse vídeo aqui? Ah, deixa eu recapitular lá o que eu falo pra vocês. Então, pra mim aqui sempre foi considerado Serra do 90. Depois que começaram a fazer essas obras, essas coisas aí, começou a aparecer esse nome de Serra do Cafezal. Mas tá bom que seja, né? Agora tá todo mundo falando de Serra do Cafezal. E tá Serra do Cafezal. Mas pra mim sempre foi Serra do 90. Pelo fato de faltar 90 quilômetros pra chegar em São Paulo. Galera, faz esse vídeo aqui pra... Deixar pra vocês um pouquinho sobre segurança. Segurança na estrada, segurança ao viajar. É muito importante você saber isso, sabia? Você que vai pra estrada, é novo, não sabe onde parar, não sabe como fazer. Vou dar umas dicasinhas pra vocês aí. Que às vezes pode ajudar pra quem é novo e não conhece bem as estradas. Galera, evite parar o caminhão aí em lugares impróprios. Como eu digo, é um lugar que tem baladinha, forró, botequinho, virada de estrada, perde comunidade. Essas coisas aqui. Evite parar o caminhão próximo a favelas. Não que tenha que contar a favela, porque tem muita gente boa. 90% lá é gente boa. Tem uma meia dúzia aí que estraga. Não só em favela, né? Lá em Brasília também tem bastante. Lá é 100% estraga quase. Falando do osso político, né? Fica bem claro. E, então, galera, evite quando você estiver passando, tiver algum problema, pneu, alguma coisa. Evite parar próximo, em rodovias que param próximo de comunidade, favela, onde corre muito risco. Principalmente em cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Quando você está chegando próximo à cidade, procure evitar parar próximo de rodovias onde tem muita comunidade. Às vezes para vir lá um negócio, alguma cinta pendurada, alguma coisa. Só se for extremamente necessário. Procure fazer uma parada o mais rápido possível, para evitar de ficar ali dando sopa, que nem os outros. Faz um gato ali, resolva o mais rápido, para você poder só sair dali e depois você parar num posto de guarda, alguma coisa, para você arrumar melhor o que tiver que fazer. Evite, quando tiver em bolso, dar informações sobre seu caminhão. Às vezes tem um cara ali que se parece um caminhoneiro. Oi, e aí, parceiro, beleza? Ó, bonito o caminhão, hein? Ó, tá indo pra onde? Tá carregado de quê? Carga a cara essa aí, né? Evite esse tipo de informação. É muito indiscreto. Caminhoneiro que é caminhoneiro não dá informação sobre carga, entendeu? Principalmente carga valiosa, pra onde tá indo, destino que tá indo, se tá em comboio. O cara começou a fazer muita pergunta pra você e dizia o que? Ah, tá levando o que? Ah, levando gelo, levando prego, pedra. Inventa qualquer coisa. Pergunta, não fale, vou pra onde vai. Não pergunta se o caminhão tem seguro, se não tem. Não dê conversa com esse tipo de especulação que você vê na estrada, entendeu? Evite parar em lugares muito escuros, de rodovia, em lugares muito que o pessoal é costumeiro parar. Às vezes, aquelas entradas, assim, de refúgio, da pista. E é um lugar muito suspeito, muito parado. Às vezes o pessoal para esse lugar, próximo a pedágio, acha que tá seguro. E às vezes não tá não, viu? Às vezes ali é um lugar que o pessoal faz assalto. Não dê informação de carga, não dê informação de destino. Evite esse tipo de coisa, sabe? Outra coisa importante, quando parar em posto de gasolina, procure parar em posto mais claro, posto 24 horas, posto que não trabalha à noite, de preferência que tenha segurança. Se não tiver, é lamentável, né? Vai ter que parar de qualquer jeito. Mas procure parar em lugar mais iluminado. Evite esses postos aí que tá cheio de prostituta, travesti, gente vendendo produto, CD, celular. Tudo esses lugares aí tem porcaria no meio, viu? Não presta não. Evite parar nesses lugares. Olha o cara do ônibus, se enroscando aí, rapaz. Já é tão grande assim, não conseguiu. Não conseguiu passar no meio da brecha ali. Tô perdido ali o cara do ônibus ali. Vejo que foi ou não foi. Esse tipo de coisa aí, ó. Então por isso que às vezes tem rede que perguntam, a gente tá levando o quê? Fala lá, tá levando caixão de furto usado, prego, levando gelo. Isso aí, caminhoneiro, que é caminhoneiro, profissional, que é profissional, nunca pergunta o que o cara tá carregando. A não ser que é um cara muito amigo seu, né? É um índio, trabalha já com você há muito tempo, ou trabalhou com você, você conhece. Aí outros conversos daí. Vai pra pessoas estranhas, não dê informação. Ou você não aceita bala de estranho. Olha outra carga jogada aí, ó. Em curva. O que será que aconteceu, né? Deixou tudo os madeirites ali. Curva lenta, né? Se enchei de excesso de velocidade nas curvas. Então, galera, esse tipo de coisa é muito importante. Evitar parar em locais escuros. E cuidado, gente, quando você tá chegando próximo do cliente. Muitos caminhões são assaltados na porta de onde você vai descarregar. Preste atenção em tudo que tá acontecendo em volta. Caminhão parado, carro parado, suspeito. Qualquer coisa, não para. Sai dali, chama a polícia. Fala, ó, cara, tô pra descarregar aqui, não tá um determinado. Tem um carro suspeito lá com uns caras dentro. Ou tem uns motoqueiros parados lá. Evite parar, a maioria, principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre. Essas grandes capitais, muitos caminhões são levados na hora que você tá chegando no cliente. No portão do cliente. Cuidado com isso aí. Observe bem. Não pegue chapas muito estranhas. Não aceita informação muito estranha. É coisa de vida aí. É coisa de malandragem de vida. Tem que estar esperto. Tem que estar esperto. Observando sempre tudo e desconfiando de tudo. Carro muito tempo atrás de você. Automóvel que você diminui. O cara não passa você. Já entra logo num posto bem iluminado. Para num posto da polícia rodoviária. O cara fica ali. Pô, você não passa você. Não passa. Tá toda hora atrás de você. Você tá a 60 por hora. E o cara não sai de trás de você. Tomar cuidado com isso aí. É muito perigoso. Apesar que quando os caras querem levar, eles levam mesmo. Não adianta. Mas eu digo, não dá sorte pro azar, né? Então ficar esperto com esse tipo de coisa aí. Pra evitar que você seja assaltado e leve no seu caminhão. Qualquer coisa, larga tudo e deixe que leve. Deixe que leve. A vida é insubstituível. Valeu, galera. Espero que essas informações sirvam pra alguma coisa. Evite parar em lugares próximos à favela. Comunidades grandes. Lugar onde tem muita circulação de gente perigosa. Essas coisas assim. Parar pra dar uma olhada. Fica curioso. A ver a vez uma lona jogada na estrada. Ou alguma coisa. Ou um objeto. Alguma coisa. Isso aí às vezes é armadilha. Não pare. Não pare pra pegar nada em virada de pista. Essas coisas aí que é perigoso. Às vezes você vê lá. Parece um pedido. Uma roda. Uma lona. Uma corda. Às vezes é armadilha pra pegar o caminhoneiro. Entendeu? Você para ali e você é assaltado. Então não para com esse tipo de coisa. É muito perigoso. Valeu, galera. Tem muitas outras informações aí. Que poderia ser acrescentada. Quem tiver alguma. Mais alguma informação aí. Pode colocar aí nos comentários aí. Ajuda todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom.